Eu, eu não posso perder esse emprego justamente agora, não posso. Eu não sei mais o que fazer, ela falou que me telefonava, até agora nada. Seja esperta, quando ela chegar, você fala que já roubou um emprego novo. Será? Vai por mim, seja esperta. Abaixa, 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 seu querido, meu irmão. Vou fazer tudo mais doido. Alô? Cremildinho? Dona Solineuza? Ai, Dona Solineuza, dá pra você me ligar mais tarde? Porque eu tô no meu novo emprego. O quê? Novo emprego? Como que você vai arrumar outro novo emprego, Cremildo? O que que é isso? Eu já, eu já arrumei outro. A senhora falou que a menina que tava aí ia ficar? Não, Cremilda. Ela não sabe fazer nada igual a você, não, Cremilda. Olha, pode pegar suas coisinhas e voltar pro seu antigo emprego, Cremilda. Pois é, eu arrumei um aqui que tá pagando muito melhor que a senhora. É, ó, e ainda saio cedo, não é tanto serviço assim. Não, Cremilda. Por causa de aumento, não. Você vem pra cá, a gente combina, a gente conversa. Não. Agora que eu já arrumei outro. Olha, vou fazer o seguinte, então, hein? Como a gente já se conhece, a gente tem uma consideração já pela outra, eu dou uma passadinha aí amanhã pra gente conversar sobre esse negócio de aumento de salário, então, né? Não tenho o que pensar. Você vai querer começar tudo de novo? Tá, eu faço uma forcinha pra passar aí amanhã. Não tem essa de forcinha. Você vem. Que droga. Tá. Até amanhã, então. Tchau. Deu certo. Você é esperto, hein?